Caralho Evandrão, que bizarro, dormi muito profundo essa noite, sonhei contigo, só que foi um sonho muito estranho, tu tava que nem um mendigo ou um ermitão, naturalista, vagante, tava com uma cabeleira dura que nem aquele mendigo do pânico, com uma roupa rasgada assim, como se fosse um manto meio grego andando por rio sujo, sei lá, espalhando a palavra, não sei, não tem sonho, sonho, ficava em cima, gravou vídeo em cima, tipo assim, de uma bingala vertical e a bingala não caía e tu ficava meditando em cima, cara, que viagem, que viagem, eu podia guardar só pra mim, podia guardar só pra mim, mas eu vim compartilhar aqui que foi bizarro demais, o Evandro Mendigo, o Evandro Naturalista, sei lá. Fala galera, Evandro Mendigo Fusário, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem, que dia é que é hoje? Hoje é, hoje é isso aí, o cara dá nem bom dia já, sonhei com você, sonhei que você era um mendigo, então ele não errou muito no sonho não, esse é o Tassiano da Zonop, o cara dá nem bom dia, me chamou de ermitão, mendigo, espalhando a palavra, indo em direção ao rio sujo, muito bom né, olha os amigos que eu tenho. Esse é o SBS, coisas aleatórias acontecem, se você chegou aqui agora e quer participar, ou já está aí há tanto tempo tentando mandar suas perguntas, continue, porque os links estão aqui embaixo, mandem suas perguntas para aparecer aqui nos vídeos e bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Olha só, recebi um pix de 5 reais, não é de um centavo, eu vou ler se começar com ela. Sandro Guilherme Kozak, se Emma puxa o haki do usuário, inclusive haki do rei, por que com o Oden versus Barba Branca e Roger, ele aparentemente não fez o mesmo? Essa pergunta é um tanto quanto simples, Emma puxa o haki, por que o Zoro não estava conseguindo domar a Emma? Porque ele tentava controlar, segurar o seu haki, não dava o que a espada pedia, Oden tinha um domínio perfeito, ele entregava o que a espada queria, e quando você faz isso, quando você entra, se torna um com a espada Emma, ela devolve esse haki para você, ela para de sugar incensamente, o Zoro vai chegar nesse ponto de ser como o Oden. Então, pensem que Emma puxa o haki e o Zoro quer segurar o haki, quando o Zoro liberar, o que está acontecendo agora, e Emma domar tudo isso, vai ser condensado em uma forma de poder e cortes muito mais poderosos, tá bom? Então, por que não aconteceu com o Oden? Porque ele já tinha dominado a lâmina, ele já entendia o seu funcionamento, a sua, entre aspas, maldição. O OctaRX, acha que o Roger aprendeu a usar todos aqui sozinho, ou teve um mestre também, que pergunta interessante, eu adoraria ver o fundo. A história do passado do Roger, quando ele começou a se tornar um pirata, recrutou o Rey, e saiu ali recrutando todos os outros piratas, assim como o Luffy faz, sabe o jornal do Luffy atualmente? Eu queria ver a do Roger, como ele conheceu o Zback, acho um tanto quanto difícil voltarmos especificamente pra essas datas, e se voltarmos, com certeza teremos ainda, mais da história do Roger, vai ser somente em flashbacks, bem curtos, mas não necessariamente contando tudo. Respondendo a sua pergunta, Roger, teve um mestre assim no uso do haki? Eu creio que não, e a dica está especificamente na própria jornada do Luffy. Voltamos ao início da série, os personagens, os chapéus de palha, utilizaram por diversos momentos, poderes que se assemelhavam muito, uma forma embrionária do que viria a ser o haki. O próprio Luffy, na luta contra o Kuro, desviando dos seus golpes, já era um indício de haki de observação. O Zoro também, com o Hiwo, respiração de todas as coisas, em Ara Basta. Por diversos pontos, temos esses indícios dos personagens utilizando alguma forma de haki. Então, notem que o haki é uma forma de energia que existe em todo ser vivo. E esses personagens, conforme foram lutando, isso vale pro Roger, foram despertando. E conforme tomaram conhecimento do uso desses poderes, puderam treinar e se aprimorar. Com exceção do haki do rei, que desperta, geralmente, o haki do rei desperta em um momento de sufoco, um grande choque, um trauma, como vimos com alguns personagens. Com o Ace, com o Doflamingo e com o Zoro ali, que realmente utilizava de uma forma inconsciente. Então, peguem até o Zoro ali, com o seu haki do rei, que utilizava sem nem saber o que era isso. Eu creio que com o Roger foi especificamente isso. Quando descobriram esse tipo de poder, aí ele e o rei começaram a treinar incensamente e se tornaram mestres no seu uso. Então, eles mesmos são os seus próprios mestres. Bruno Ucho Abel, qual seria as habilidades de Yasopp? Pegar arma e bater com o Takap igual o Ben Beckman? Qual a habilidade do Yasopp? É atirar. É só isso que ele faz, só. Mas olha que legal. Foi dito que o Yasopp, ele era um atirador muito bom, que conseguia acertar uma formiga a, acho que 30 metros de distância. Foi assim que ele foi apresentado. E se você quiser ver um pouquinho, eu queria muito ver um duelo de dois atiradores no mundo de One Piece. Vai acontecer mais para o fim da trama, eu adoraria ver. O único indício que temos de uma luta muito parecida disso é no começo da série entre o próprio Yasopp, que já mostrou qual é o seu poder, contra o Dead Masterson, que só aparece no anime. Então se você só viu o mangá, não viu essa cena. É filler. Mas é um filler muito bom. Eu gosto. Por quê? Essa cena, eu consigo ver ela se repetindo com Zoro vs Mihawk. Porque nessa cena do Yasopp duelando contra o Masterson, o Shanks, ele está sentado com toda a tripulação assistindo. E vendo o Yasopp se provar. E eu consigo ver uma repetição de uma cena muito parecida do Luffy e do Shanks sentados, comendo e bebendo. Enquanto o Zoro e o Mihawk lutam. Seria muito legal ter essa repetição. Se você ainda não viu esse filler, vai ver porque é muito legal. Agora, qual o poder dele? Especificamente Haki de observação, muito avançado. Aquela percepção de conhecer todo o terreno que já vimos o Yasopp utilizar. Qual a principal diferença? O Yasopp é destemido, enquanto o Usopp ainda tem esses resquícios de falta de coragem. Só que sendo sincero, falando de atiradores do mundo de One Piece. O Van Al-Gur já mostrou feitos muito maiores do que o próprio Yasopp quando ele atira naquelas gaivotas. E o próprio Usopp fala que é impossível alguém ter atirado. Afinal, eles estavam a 2km, 3km da ilha mais próxima. E era o Van Al-Gur atirando naquelas gaivotas. Então, ele é um atirador e tanto. Então, qual vai ser o duelo final aí onde poderemos ver os poderes realmente dos atiradores? Ou Van Al-Gur versus Yasopp, ou Van Al-Gur versus o próprio Usopp. Um desses dois personagens vão acabar mostrando realmente ao que vieram e como funcionam os poderes reais de um atirador de elite. JuanLucas97. Qual anime que ninguém conhece muito ou fala um pouco que eu mais gosto e recomendo? É Gangrave. Eu sempre recomendo esse anime. É um anime do começo dos anos 2000, anos 90. Eu adoro a história. Tem a música fantástica que eu usava até na intro. Quem é mais antigo no canal deve se lembrar de uma musiquinha que eu usava na introdução do canal. E vem desse anime chamado Gangrave. Que é uma história sobre amizade, sobre máfia, com plot twists no final. Eu recomendo muito. Se você quer ver uma coisa diferentona aí, seinen, saindo um pouquinho das lutas do shonen. Você vai gostar, vai se surpreender. Lembre-se que é um anime um tanto quanto antigo, mas ainda muito bom. Tá bom, Gangrave? É um anime que poucos falam, nem tantas pessoas conhecem, mas que eu sempre recomendo quando posso pra qualquer amigo. Então fica aí a recomendação pra vocês. Vamos lá, Gabriele Tanuri. Você acha que a pele do King é diferenciada e talvez a cada corte cause uma explosão? Ela estava pensando em algo muito similar ao fogo fato, que é quando os gases que estão na terra começam a pegar fogo. E ela estava pensando que talvez aquele fogo nas costas do King seja a liberação desse gás que entra em contato com a alta temperatura desse fogo inerente do seu corpo, provocando as explosões. O corpo do King é basicamente uma bomba ambulante. E cada corte causa uma explosão. Inclusive as roupas pretas que ele utiliza seria para conter o calor. Gabriele, é uma excelente teoria. Olha só, eu vou até conectar aqui com o comecinho da sua pergunta. Você acha que a pele do King é diferenciada e talvez cada corte cause uma explosão? Essa parte da pele do King ser diferenciada, eu recebi uma outra teoria. Não vou me lembrar o nome de quem mandou, peço desculpas. Depois se eu achar eu coloco aqui no comentário. Mas ele colocou que, será que a pele do King poderia ser algo parecido com o carvão? E você olha e fala, pô carvão, o que tem a ver? Mas as temperaturas, esse fogo dele realmente elevam o corpo do King a algo parecido com o de diamante. Porque quando você aquece muito a temperatura do carvão, ele se torna basicamente um diamante. E por quê? Qual que é a sacada dessa teoria que me mandaram? A fala do Mr. One, quando o Zoro luta com ele, que ele corta o aço. E aí pergunta para o Zoro qual o próximo passo. O que você vai fazer agora? Cortar o diamante? Quem é um pouco mais antigo em One Piece deve com certeza se lembrar das teorias do Zoro lutando contra o Josu por conta da fruta do diamante ou um personagem, um membro da tripulação do Barba Negra pegando essa fruta justamente por conta dessa dica deixada do Zoro cortar diamante. Por que não ser a pele do King? E faz muito sentido assim. Eu gosto dessa sua teoria e gosto dessa outra teoria também do corpo e dos gases causando as explosões. porque eu acho que isso pode juntar e ter uma explicação definitiva de por que os Lunarians são diferentes. O que exatamente na anatomia deles muda? Por que tem esse fogo queimando sempre nas suas costas? Muito legal a sua teoria, gostei e faz bastante sentido. Então esperemos aí para ver se o Zoro vai cortar King, a pedra preciosa. Marcelo CLG mandou uma de Hunter x Hunter. Como o Kaito reencarnou se ele não foi devorado pela formiga rainha? Foi alguma ação daquela última girada do Crazy Slots? Sim, Jin Vagabundo Freaks. Acabei de notar aqui que o Tassero no começo me chamou de Jin, né? Me chamou de... O Jin Vagabundo Freaks, ele confirma que o Crazy Slots tem uma habilidade. Quando o Kaito não quer morrer, essa habilidade é ativada e permite aí que ele reencarne ou que ele volte ativo. Então é especificamente essa habilidade que não foi revelada na série. Que trouxe Kaito de volta à vida. Pedro Lucas, acha que o Oda pode fazer alguns spin-offs contando a história dos monstros do verso de One Piece? Como Garp, Dragon, Roger, Rox? Seria incrível visto que após o final da série principal ele teria muito material para explorar. Temos material para mais 100 anos de One Piece. Seria incrível, né? Eu gostaria muito que o Oda revisitasse personagens do passado. Como eu disse ali com o Roger, que teve muita juventude do Dragon. Então, tu garpe com a Tsuru e com o Sengoku, eles entrando para a marinha. Um foco somente nos marinheiros. Seria muito legal ver isso acontecendo. Mas acho difícil o Oda se engajar nessas histórias, visto que ele já parece um pouco cansado. Ele quer terminar o One Piece e ele quer descansar. Já disse em entrevistas que prometeu a esposa que terminaria a série em determinado período. E já passou 10 anos do que ele prometeu. Ele vive falando agora que já está com 40 anos, que está cansado, que tem que se cuidar. E ele também já disse que iria fazer uma história sobre mechas. Eu acho que se o Oda voltar com o mangás, ele vai fazer uma coisa bem mais curta e divertida sem pretensão. E esses materiais que sobram, ficam para outros autores. Denilson Almeida, me explica isso. No episódio Mi 3 do anime mais recente, Kinemon, além de parar um dos golpes mais poderosos do Kaido, ainda feriu ele. Como é possível se o Luffy no Gear 4, usando seu golpe mais poderoso, nem conseguiu arranhá-lo? Na opinião dele, exageraram no roteiro das nove bainhas, que não são de nada. Vamos lá. Como é que o Kinemon feriu o Kaido? Primeiro que ele corta fogo, é preciso lembrar isso. O golpe mais poderoso é o bafo de cachaça do Kaido. E o Kinemon, ele corta fogo. Isso apareceu lá em Punk Hazard. Tá bom? É uma habilidade que ele possui e ele consegue counterar com toda certeza, visto que são chamas com bafo de cachaça. Ele consegue, tá bom? Como ele cortou o Kaido? O Kinemon, ele é muito proeficiente no uso do Haki, ou no caso, Hiwo. E o próximo capítulo vai até explicar um pouquinho mais disso. Não quero dar spoiler se você só acompanha o anime. Mas ele manja muito do Hiwo, tá bom? E golpes de espada são mais poderosos do que golpes em punhos. Calma, não quer dizer que um é mais forte que o outro. Mas eu sempre bato na tecla que um golpe limpo de espada é devastador. Tá bom, galera? Então, somado ao seu Haki, ele consegue causar danos ao Kaido. Esses danos são significativos? São relevantes? Não são. Pro Kaido são cócegas. Pra ele não faz nada. Assim como o Luffy acertou ele com o Gear 4, ele causou danos ali. É possível ver realmente os olhinhos do Kaido ficando branco. Tá bom? Mas o Kaido é uma fera absoluta. E esses golpes, esses danos não causam realmente algo significativo nele. Vamos lá, Bruno Silva. Como eu acho que vai ser o destino da pior geração? Obviamente que o foco é mais Law e Kid. Mas todos os membros têm uma vontade muito forte. Que faz pensar que todos devem ter alguma importância em seu lugar de destaque no futuro. E complementando a pergunta, qual deve ser o futuro especificamente do Kid? Ele sinceramente não vê outra possibilidade senão a morte. Olha que interessante. Qual o destino? Alguns super novatos já tem meio que um destino pré-configurado. Pegamos a Bonnie, que é a rainha do reino Sorbet. Que deve se estabelecer lá, se aposentar. E cuidar daquele reino. Quando salvar o Kuma ou, sei lá, ter a sua vingança. Bege. Bege virou pai. O Bege não consegue mais avançar para o novo mundo. Bege é o único pai. Já notaram isso aí? Os pais tudo abandonam. Filho, vai para o mar. Só o Bege. O Bege é realmente o único pai do mundo The One Piece. Então acho que ele continua assim com a sua família. Expandindo toda essa coisa da máfia. Talvez ele volte para o Wet Blue. Domine tudo aquilo ali. Domine talvez o submundo. E continue fazendo as suas tramas mafiosas. Agora sim. Scratchman, Apu e Hawkins. Eu posso ver esses personagens continuando na pirataria. Mas sem grande relevância. Talvez se aposentem. Talvez façam coisas sólidas. O Hawkins não parece necessariamente ser um pirata tão ruim. Enquanto o Apu já é um pirata que parece não ter tantos escrúpulos. Eu não acho que eles sejam tão relevantes para o fim da trama. Lau. O que acontece com o Lau? O Lau vai virar um cirurgião. O Lau vai virar igual seus pais, sabe? Vai voltar para o seu reino ali. Talvez vai voltar para Flivans. Lá para a Ilha Andorinha. E vai continuar sendo um cirurgião junto com seus companheiros. Cuidando daquela ilha. Eu não consigo também ver o Lau se tornando algo muito maior do que isso. Quando ele descobriu que é a vontade dos D. Que é o que ele busca. O Uroji deve ficar com o pessoal da Ilha do Céu. Quando acontecer alguma coisa. E talvez essa união do mundo. O Uroji ainda tem motivos um tanto quanto obscuros. Para descobrirmos o que exatamente ele quer ou busca. Ele se parece muito, muito, muito com o deus de Skypiea. Lá da época do Nolan. Se vocês olharem ele parece um descendente com o personagem que se intitulava Deus. Antes do Ganfau. Temos o Enel, o Ganfau e esse personagem que era chamado de Deus. E ele parece, ele é meio parecido assim. Então não sabemos ainda como vai terminar para esse personagem. Já o Kid, meu amigo. Olha só. Assim, o Drake. O Drake volta para a marinha e deve conseguir um cargo alto. Depois de todos os seus feitos heróicos. E agora, falando especificamente do Kid. Eu consigo ver o Kid se tornando o Barba Branca do Luffy. O grande rival dele. E vai continuar sempre tentando derrotar o Luffy. Mas no fim vai terminar sempre em comida e bebedeira. Ele quer se tornar rei dos piratas. Mas muita coisa pode acontecer por conta das mudanças que vão trazer para o mundo. Com as armas ancestrais, com o próprio tesouro ambice. Eu gosto de ver essa, na minha cabeça. Eu já contei isso para vocês. De todos os navios, assim. Vários Shanks, outros supernovas como Kid e Lau. Todos eles chegando em Left Tail juntos. Ao mesmo tempo, mas ninguém dando um passo para pisar na ilha. E todos esperando o Luffy dar o primeiro passo. Todos reconhecendo ele como sendo o rei dos piratas. O que o mundo precisa naquele momento. Seria uma romantização simplesmente incrível. Do Luffy não chegando sozinho. Chegando com diversos outros personagens. Mas ninguém dando um passo em direção a ilha. Deixando o Luffy chegar primeiro. Teremos um grande banquete. Porque o Luffy não faria um banquete em Left Tail somente com seus piratas. Tem que ter mais pessoas envolvidas. E o Kid se tornando o seu Barba Branca. Assim como o Katakuri também pode ser o seu Chico Eldorado. O Kid morrer não tem tanta relevância para a trama. Você tem personagens muito mais emblemáticos. Que podem trazer muito mais para a trama com a sua morte. Do que o Kid. Então o Capitão Kid morrer eu acho um pouco difícil. Ramon Pena. A Sandai Kitetsu pode ser como o Ema. Só que ao invés de absorver o hack do usuário. Ela absorve o senso de direção. Está a explicação de porque o Zoro se perde tanto. É legal né? Mas a Sandai Kitetsu tem a maldição. Então de fazer as pessoas perderem o senso de direção. Não tem galera. O Zoro se perdeu pela primeira vez. Logo quando o Luffy recrutou ele. Eles estão lá no barquinho. E aí o Zoro diz para o Luffy que ele se perdeu. Que ele não consegue achar o caminho de volta para a sua casa. Foi a primeira vez que tivemos ali o indício do Zoro se perdendo. Não conseguiu voltar para a sua casa. E acabou virando uma piada recorrente. Qual a maldição da Sandai Kitetsu? Então ela corta demais. E o Zoro testou essa habilidade dela. Lá em Lugital. Ele fez exatamente o que está fazendo o Koema agora. Ele deu o que a espada queria. Ah você corta? Então vamos ver se corta mesmo. E aí ele conseguiu dominar a maldição da espada. Beleza? João Davi Tavares. Se aquele ovo no navio do Roger for realmente Uranus. Poderia ter sido Uranus que de alguma forma invocou aquela tempestade na batalha entre Roger. Versus Chico Eldorado de uma forma inconsciente. Ao se sentir ameaçado por conta dessa luta. E dentro do ovo invocou todos esses poderes. Indo mais. E se a localização de Uranus já tiver sido mostrada. É aquela ilha cheia de raios que caem sem parar. E que ninguém apareceu lá. Desde que foi mostrada no Novo Mundo. O que é o ovo no navio do Roger? Olha. Vou ser sincero para você. Como é que surgiu a teoria de Uranus ser o ovo? As pessoas não sabem nada de Uranus. Arma ancestral. E as pessoas não sabem nada do ovo. Então juntou essas duas coisas. E aí o ovo virou Uranus. É incrível como nasce a teoria, né? Mas olha. Não dá para refutar. Não temos informação ainda. Só que conforme foi passando o tempo. Eu começo realmente a crer que esse ovo vai ser só uma trollagem. Ele vai colocar lá. Vai chegar. Vai explicar que o ovo. Sei lá. É o Karu. O pet da Vivi que estava dentro desse ovo aí. Ou era uma omelete que foi feita ali. Para eles comemorarem o banquete. Sabe? Conforme vai passando o tempo. Eu vejo o Oda realmente trazendo uma trollagem. Mas a coisa de Uranus continua viva. A tempestade que se acometeu na batalha de Ed. Roger versus Chico Eldorado. Não foi por acaso. Não vimos nada que Haki do Rei possa fazer parecido. Haki do Rei é quando houve o Clash ali. Não tivemos um Clash. Eles estavam se encarando. E uma tempestade surgiu do nada. Aí você tem também o Dragon chegando no Logital. Tempestade aparecendo. Então pode ter sim algo maior relacionado talvez a Uranus. Beleza? Agora quanto a localização. Ser naquela ilha. Eu acho que ele foi realmente para contextualizar. Em como o novo mundo é perigoso. Em como existem ilhas com diversos tipos de climas surgindo. E se Uranus ou o ovo estivesse nessa ilha. O Luffy teria que voltar. A jornada do Luffy é para frente. Então se esse ovo for aparecer na trama. Tiveram uma explicação. Ou ele está em Elbath com Shanks. Loadstar. Ou ainda continua no Ouro Jackson. E quando o Rey navegar novamente com os velhos piratas do Roger. Para a batalha final. Que épico né. Ele apontando a espada igual ao Roger assim. O ovo ainda vai estar lá. E vão perguntar. O que é esse ovo? Ele fala. Ah isso é. É parte da decoração aí do navio. Vamos lá. JFT Coutinho. Se o Haki do Rei pode impor a vontade de alguém e outras pessoas. Isto quer dizer que ele enfraquece a vontade. Haki. Dos outros. Seria por causa disso que golpes imbuídos de Haki do Rei são mais poderosos. Porque são mais difíceis de defender. Por quem enfraquecem o armamento. E de se prever. Por quem enfraquecem a observação. JFT. Não temos qualquer indício de que o Haki do Rei faz isso em personagens poderosos. Essa coisa realmente de impor a vontade em outras pessoas. Só aconteceu com personagens fracos e aleatórios. Com personagens com uma força de vontade equivalente. Não parece realmente afetar. Eu creio que isso não aconteça. Claro. Tem aspas que podemos colocar aqui. Parênteses que podemos abrir. O Luffy. Haki de observação futura. Ele não consegue utilizar com tanta proficiência. Porque requer foco. Concentração. E o Luffy. Quando está engajado em uma luta. Ele está com raiva. Ele está ali sabe. Sangue quente. Então é difícil para ele se concentrar. E ele não usa. Agora peguem o Sanji. O Sanji já consegue se concentrar muito mais. É um personagem bem mais proficiente. Que pode usar um Haki de observação futura. Melhor que o próprio Luffy. E não quer dizer. Não tem nada ligado assim. Com essa coisa de amassar a ambição de outro personagem. Por que os golpes imbuídos de Haki do Rei são mais poderosos? É o seguinte. Vejam o Kaido. Só a força física do Kaido. Olha o tamanho do cara. Ele deve comer uns 385 ovos por dia. É proteína pura ali. Isso é um monstro. O Kaido tem muito mais força física que o Luffy. Some isso com o Haki poderoso que ele já tem. Isso aqui eu achei genial. Como o Luffy equipara poder com o Kaido? Com a sua ambição. Então o revestimento do Haki do Rei. Na verdade é o Luffy equiparando-se em questão de força. Colocando toda a sua ambição nesses golpes. Por isso que ele consegue causar danos no Kaido. Por isso eles não se tocam. Porque são ambições muito parecidas. E com isso o Luffy consegue tirar essa desvantagem da força física que o Kaido já tem. Entendeu? E por isso que esses golpes são os mais poderosos com toda a certeza de toda a série. E é isso meus amigos. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mandem suas perguntas aí. Ou na comunidade. Ou no Instagram. Aproveita e já me segue lá. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa o like se gostou. Verifica o sininho. Para receber notificações. Não está chegando o vídeo para uma galera aí. É isso aí. Até a próxima. Cuidado por assistir. Fui. Fui.